Nesse vídeo eu vou reagir com vocês a uma entrevista em que o Barça se informa por que ele investe em Eternity. Vídeo similar àquele que eu fiz a respeito do Banrisul. Então vamos ao vídeo. Salve, salve, vestidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que eu deixo livros aqui na descrição caso você queira se aprofundar ainda mais. E minutagem também aí na descrição e se você puder apoiar o canal ainda mais, seja membro, apenas R$ 2,99 por mês. E só deixa eu esclarecer mais um ponto. Aqui eu não tô na entrevista, tá bom? Por que eu tô dizendo isso? Porque no vídeo anterior algumas pessoas pensaram que eu era o entrevistador e que eu era um chato por ficar interrompendo o Barça, vocês acreditam? Não, isso aqui é só um vídeo react, reagindo ao que tá na entrevista já gravado. Então vamos lá. A próxima ação que muitos nos perguntam, né, e essa é meio que uma fênix, que surgiu das cinzas recentemente, foi também uma empresa, uma luta muito grande, né, poucos sabem o quanto o senhor lutou por essa empresa. Então, por que o Barsi investe na Eternit? O Barsi investiu na Eternit. O Barsi não investe na Eternit. Ó, nesse ponto, o que ele tá dizendo? Não é que ele não tem mais ações da Eternit, é que ele já foi um grande investidor de Eternit. Não sei se vocês se recordam, mas no ano passado o Barsi reduziu sua posição de Eternit de 5,07% para 4,43%. Então hoje, ele é um acionista bem minoritário, mas ele já deteve mais de 10% da companhia. Tá reduzindo posições, porque a ação acabou sumindo muito, então ele tá promovendo adequações de portfólio. Lembrando que a Eternit faz parte da carteira de oportunidade do Barsi, não é uma empresa que paga alto dividendo. Não atualmente, mas antigamente já pagou muito dividendo. A grande realidade é essa. A Eternit, não sei se todos sabem, mas ela foi uma excelente empresa enquanto produziu bons resultados. Ela era uma empresa cujo yield era superior a 10%. Ela era uma empresa que pagava dividendo trimestral, tinha uma boa capacidade operacional, enquanto ela detinha a possibilidade de industrializar produtos com o amianto. Veja, de fato, conforme você pega a informação do próprio site de RI da companhia, ela pagava antes de forma trimestral. Só que atualmente, ela paga um yield bem baixo, não é mais de 10%, 1,5%, afinal, ela entrou em recuperação judicial em 2018, ela parou ali em 2015 de fazer esses pagamentos trimestrais. 2016 cessou ali completamente. E hoje, os resultados da companhia, lucrando 150 milhões, 200 e tantos milhões, voltaram a ser robustos, tal como antigamente ali que lucrava mais ou menos yield. Então, de fato, a Eternit conseguiu se reestruturar. Como esse vídeo foi gravado já há algum tempo, não foi possível ao Barsi verificar esse resultado bem robusto de 2021 para responder essa pergunta. Continuando. Acontece que o amianto, ele foi extremamente combatido por seus concorrentes, não é isso? E os concorrentes acabaram por banir o amianto, não é? O Superior Tribunal Federal, através da influência exercida por esses concorrentes, acabou suprimindo o amianto da confecção de telhas e demais produtos. Então, eu fui um... Nesse ponto aqui, só recapitulando, a Eternit sofreu praticamente um ataque do Supremo Tribunal Federal que proibiu o amianto, que era a principal matéria-prima da companhia durante 80 anos. Você imagina só a sua companhia, a sua empresa, com quase 100 anos de idade, utilizando de uma matéria-prima e simplesmente vem a justiça e diz que você não pode mais usá-la. Olha o impacto social, trabalhista que tudo isso tem. E aí, como eu já disse no outro vídeo, eles fizeram isso simplesmente por uma incerteza científica de que o amianto poderia causar algum dano ambiental. Mas infelizmente essa é a nossa justiça brasileira. Ótimo, eu cheguei a ser o maior acionista da Eternit. Hoje, eu já não sou mais o maior acionista. Então, eu não invisto, eu investi. Eu deixo claro isso. Isso não significa dizer que a Eternit não possa vir a se remodelizar, a se reestruturar. Eu acredito que a Eternit está sendo alvo de uma boa administração. Ela vai ter necessariamente que ser capitalizada ou recapitalizada. E eu acredito que com essa recapitalização e com os novos produtos que surgem aí, como a telha fotovoltaica, ela provavelmente vai ter chance de recuperar. Então, é que nem eu afirmo aos senhores. Eu investi na Eternit, hoje eu não estou investindo mais. Mas eu mantive a minha posição porque eu ostento o quê? Eu ostento a postura de parceiro. A gente não pode ser parceiro só nos bons e grandes momentos. A gente tem que ser parceiro. E nesse ponto aqui, o Barça acertou de novo. Ele muito mais acerta do que erra, por isso que eu o admiro tanto. E muita gente pensa que ele só pensa em dividendos e não aqui em Eternit. Ele foi parceiro, colocou na carteira de oportunidade. Ele já investe na companhia desde 2009. Segurou a companhia mesmo diante de todas as suas quedas. E de fato, a Eternit está se modernizando. Está fazendo aquisições, se reestruturou. E está aumentando a sua capacidade produtiva, como eu já trouxe aqui no canal. E esse é um dos motivos de o Barça ter tanto sucesso. Não talvez que ele seja um gênio dos investimentos, mas que ele adota a postura de investidor, de sócio parceiro, não fica tradando loucamente. E isso fez toda a diferença ao longo dos mais de 50 anos de investidor da vida dele. Ser parceiro também nos maus momentos. E como ela está num mau momento, eu não vou me divorciar desse investimento que eu já fiz há tempos atrás. Portanto, eu vou carregá-lo e vou aguardar que a empresa se recupere. Quem sabe, talvez eu volte no futuro a investir na empresa. Então foi isso, pessoal. Não sei se vocês investem em Eternit. Deixe aqui nos comentários. As lições do Sr. Barça são sempre valiosas, na minha opinião. E de novo, eu não sou o entrevistador aqui, tá? Quem dera eu tivesse a honra um dia no meu canal poder entrevistar o Sr. Barça. Mas se você gostou desse vídeo, por favor, clica aí embaixo no botão de gostei. E já deixa a sugestão de vídeos aqui no canal. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Minha Investi. Até o próximo vídeo. Fui! Fui!